Você já tá naquela fase de de vez em quando tá pensando em nada e opa, Corinthians vem à mente, bate aquele medo de rebaixamento, sobe uma angústia, um frio na barriga? Pois bem, se você tá preocupado, saiba que você ganhou mais motivos ainda pra se preocupar com essa reta final. Reta final não, né? Ainda estamos no primeiro turno, né? Mas com esse restante de campeonato brasileiro, que parece que vai nos dar muita dor de cabeça. Hoje o Corinthians recebeu duas notícias ruins pra sequência do Brasileirão e eu vou trazer aqui pra gente bater um papinho sobre isso. Então roda a vinheta e já deixa o seu like, se inscreve no canal, bora que bora! É, meus amigos, duas notícias ruins aí pra sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A gente nem tá falando muito agora de Libertadores, né? Tem dia 28, um jogo contra o Liverpool, porque não vale nada praticamente. Tem muita gente que ainda sonha com o Sul-Americano, mas particularmente pra mim o foco tem que ser completamente o Campeonato Brasileiro. E falando no torneio nacional, temos quatro jogos pela frente, quatro jogos difíceis, mas um é em casa, certo? Certo. Pois bem, o Corinthians não terá a sua torcida pelo menos até o momento pro jogo contra o Red Bull Bragantino. O terceiro jogo dessa sequência de quatro jogos em casa contra o Bragantino vai ser de portões fechados por conta das ofensas homofóbicas cantadas pela Fiel no jogo contra o São Paulo. Então a STJD decidiu aí um jogo de portões fechados pro Corinthians, o clube ainda pode recorrer, mas inicialmente o Timão vai jogar contra o Bragantino. Adversário chato, o Bragantino do Pedro Caixinha tem se ajeitado no Brasileiro, tem incomodado alguns times, tem chamado atenção pelo estilo que joga. E sempre incomoda o Corinthians, né? Com torcida ou sem torcida sempre incomoda o Corinthians esse Bragantino e agora não teremos nenhum apoio da Fiel. E se a gente olhar pro nosso momento atual, o time do Corinthians não tem ganhado nem com a Fiel. Imagine sem o impacto que pode ser. É basicamente mais um jogo fora de casa pro Corinthians aí por enquanto, né? Como falei, pode recorrer, talvez ganhe, talvez reverta, talvez a gente vê muita gente, muitos clubes aí conseguir reverter punições de estádios fechados pra só mulheres e crianças, algo nesse sentido. Mas de momento, se a gente for olhar agora a tabela do Corinthians, ela tem um jogo contra o Bragantino, 2 de julho, em casa, com portões fechados. Um jogo às 11 da manhã que com certeza daria um público bacaninha ali pro Corinthians. Até o momento aí, como falei, até o Corinthians recorrer e alguma coisa mudar, terá portões fechados como punição. E aí falando um pouquinho sobre essa punição, a gente previa e prosseguindo a notícia ruim do Corinthians aí. Uma punição exemplar, acho que serve muito mais como exemplo pra todos os clubes aí. Mudou essa regra, né? Mudou a regra recentemente sobre punições quanto a cantos homofóbicos e tudo mais. Acho bastante necessário. E se a gente for ver pelo que se desenhava, se você for ler lá as regras e tudo mais, o Corinthians deu até sorte de não perder pontos e perder apenas um mando. Imagino que agora com essa punição pro Corinthians, a próxima punição, seja lá pra quem for, vai ser um pouquinho mais dura, vai ser dos pontos. Então, Corinthians, fique atento e espero que a torcida aprenda que, cara, preconceito não é provocação, preconceito não é tradição, preconceito não é... Ah, a gente sempre cantou e é isso aí. Isso tem que mudar e que isso sirva de exemplo. Infelizmente, o Corinthians vai ser punido aí, mas acabou sendo necessário por tudo que aconteceu. Enfim, então o Corinthians jogará contra o Bragantino, pelo menos até o momento, de portões fechados. Antes desse jogo contra o Bragantino, tem dois jogos, Santos e Atlético Paranaense, os dois fora de casa. E pra esse jogo, principalmente contra o Santos, já temos uma baixa confirmada, Renato Augusto. Renato Augusto teve constatado uma contratura na panturrilha e isso aí leva de mais ou menos de 7 a 10 dias pra se recuperar. Então, o Globosport.com já coloca ele fora do jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, no dia 21. E a depender da sua recuperação, pode ser que o Renato volte dia 24 aí contra o Atlético Paranaense, conhecendo um pouco o departamento do Corinthians, conhecendo um pouco o Renato Augusto, conhecendo a nossa realidade aí. E eu começo a me preocupar até com esse jogo, pode ser que a gente tenha um Renato só contra o Bragantino de fato aí no terceiro jogo dessa série. Ou até mais pra frente, já cansamos de ver de jogos do Corinthians aí, lesões do Corinthians começam simples, tranquilas, de repente vão crescendo, vão crescendo, quando você vê fica dois meses o cara fora. Espero que não seja o caso, mas fica aí a informação. Então, já temos um desfalque certo pro jogo contra o Santos e pode ser que o Renato também desfalque em alguma outra partida aí, a ver como vai ser a recuperação dele lá no CT Joaquim Grava. Enfim, o cenário de rebaixamento já é muito preocupante e vai piorando, né? O Corinthians vai ter agora o seu maior fantasma que é um jogo fora de casa, é um clássico, né? O time ano passado, enfim, não tem ido muito bem em clássicos recentes. Então, é um jogo fora de casa, é um clássico e é um jogo sem o Renato Augusto. É basicamente a soma de todos os medos da torcida do Corinthians recente aí, justamente no momento que a gente tá com a corda no pescoço, quase entrando na zona de rebaixamento. Enfim, uma tensão muito grande. Então, jogo fora de casa contra o Santos, depois vem jogo fora de casa contra o Atlético Panense, depois vem jogo em casa, mas sem torcida contra o Bragantino e depois um jogo fora de casa contra um bom Atlético Mineiro em Minas Gerais. Então, é uma sequência de quatro jogos de brasileiro bastante pesada. No meio disso ainda tem o Lívio pela Libertadores e a América Mineiro pela Copa do Brasil. Mas se a gente começar a olhar assim com realismo, olhar com o que parece que vai acontecer, infelizmente, eu acho muito difícil o Luxemburgo sair dessa sequência. Por isso que eu acho, vou mantê-lo agora nesses dez dias de treino. Não sei se vai fazer muito sentido lá na frente. Acho que a corda vai acabar arrebentando. Não vejo o Corinthians vencendo dois desses quatro jogos aí do brasileiro. Difícil. Difícil a situação sem o Renato Augusto ainda. Vai ter que achar um time, né? Pra montar um time aí pra jogar contra o Santos e o Atlético. Complicado. Complicada a situação. Enfim, cada vez o torcedor vai sofrendo mais e mais pancadas e a situação vai ficando difícil. Pra quem tá ainda, né? Décima rodada, tá cedo. As coisas vão se afunilando, as notícias ruins vão chegando. E o pânico começa a bater. Como eu falei, às vezes eu acordo aqui e faço um pão com margarina e começo a olhar assim, em volta, olho pela janela e me passa pela cabeça. E se o Corinthians cair, cara? E se o Corinthians cair? Enfim, deixa nos comentários que você pensa essas duas notícias aí que são duas notícias ruins. E deixa o like também, se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo que rola aí. Tem live todo dia às 10 e às 18. Se inscreve aí, deixa o like. Pensa também em virar mesmo pra ajudar a gente a seguir. É nóis. Valeu, um abraço. E vai, Corinthians!